O maior artista do Norte Aqui em Louredo, Paredes E vocês vão-me ajudar nesta apresentação Minhas senhoras e meus senhores Zé Amaro Hoje o texto do Zé Amaro Hoje o quero é namorar Convidar uma menina Seja loira ou por mim Quero é beber e dançar Quero vestir-me em parceiro Botei chapéu a não faltar Por meu cinto de cor E o meu melhor perfume A festa vai começar Alô gente, boa noite Seja a luz do avião A vela ou da lamarina Ou até a luz da candela A dançar em costadinhos Não abraços, não beijinhos Debaixo da luz Alô gente, cabe a vossa alegria hoje Eu sou com amor e apaixonado Estou um louco abastinado Poema e narrado Louco pro rabo da saia Em cima Eu Decidi-me outra vez Sou um louco abastinado Sou um louco abastinado Poema e narrado Sou um cowboy português Alô gente maravilhosa Boa noite Bem-vindo São Lourenço Oh cara linda Dá-me calma O braço Vem sendo o compasso Do meu coração Linda menina Dito em meu casco Aceita um beijinho Não digas que não Linda menina Dito em meu casco Aceita um beijinho Não digas que não Hoje a festa em Lourenço Canto do canto O real está bom demais Grita, dança e balança Ninguém se cansa E toda a gente perde mais Tenho uma morena presa nos meus braços E uma moreninha louca para entrar Hoje em Lourenço Sou um cowboy de tirolaço É nesse abraço que eu quero pegar Hoje em Lourenço Sou cowboy a tirolaço Juntinhos vamos ficar Oh cara linda Dá-me calma O braço Vem sendo o compasso Do meu coração Linda menina Dito em meu casco Aceita um beijinho Não digas que não Linda menina Dito em meu casco Aceita um beijinho Não digas que não E as vossas palmas em cima Hoje a festa em Lourenço Canto do canto O real está bom demais Grita, dança e balança Nem descansa e toda a gente perde mais Tenho uma morena presa nos meus braços E uma moreninha louca para entrar Hoje na aldeia sou cowboy a tirolaço É nesse abraço É nesse abraço que eu quero pegar Hoje na aldeia sou cowboy a tirolaço Juntinhos vamos ficar Oh cara linda Dá-me calma o braço Vem sendo o compasso O meu coração Linda menina Dito em meu casco Aceita um beijinho Não digas que não Linda menina Dito em meu casco Aceita um beijinho Não digas que não Com nós, com nós, vai Para cima Vai lá e chega, vai lá e chega Tem que ser assim Ó cara linda Dá-me calma o braço Vem sendo o compasso O meu coração Linda menina Dito em meu regaço Aceita um beijinho Não digas que não Linda menina Dito em meu regaço Aceita um beijinho Não digas que não Vai lá e chega Oh cara linda Dá-me calma o braço Vem sendo o compasso O meu coração Linda menina Dito em meu regaço Aceita um beijinho Não digas que não Linda menina Dito em meu regaço Aceita um beijinho Não digas que não Seja-nos de um avião A vela ou da maverina Ou até a luz da canteia A dançar com os tabins Deu abraços Deu beijinhos Debaixo da lua cheia Alguém diz até hoje Posso ver? E aí E aí Sou como um apaixonado Só um louvado, sinado Poema e namorado Louco por água de saia E o vosso bonito Melhor fotos Vem, vai Vem, vai Ei, nem se digo outra vez Sou um louco alucinado Poema e namorado Sou um cowboy português Sou um louco alucinado Sou um louco alucinado Poema e namorado Sou um cowboy português Alô gente Uma noite Chegou o Zé Como é que é? Bata as pão Bata no pé Chegou o Zé Como é que é? Bata as pão Bata no pé Chegou o Zé Como é que é? Quem está? Chegou o Zé Como é que é? Bata as pão Bata no pé Chegou o Zé Como é que é? Bata as pão Bata no pé Chegou o Zé Como é que é? Alô senhoras e senhores No violino No liado Sou um azar Puxo a morena Puxo a morena Para juntinho do peito Sinto o compasso Do seu coração E apertado Nasco a cintura Eu esta noite Já não me largo a mão É que sim lá Chegou o Zé Como é que é? Bata as pão Bata o pé Chegou o Zé Como é que é? Bata os pãos Bata no pé Chegou o Zé Como é que é? Bata as pãos Bata o pé Chegou o Zé Como é que é? Bata os pãos Bata no pé Olha a horografia assim Namoro bom Tem que ser no escuro Vem atrás da casa No canto do muro Namora bom Tem que ser no escuro Vem atrás da casa No canto do muro Arrajei-me a namorada O pai dela se humete O velho macaculado Eu juro que não aguento Quando ela me pede um beijo Dizendo que está carente Ele entra na jogada Só depois do casamento Namora bom Tem que ser no escuro Vem atrás da casa No canto do muro Namora bom Tem que ser no escuro Vem atrás da casa No canto do muro Este é um partido de amor Este namoro já virou novo Eu não consigo dar um beijo Se ele nos apaga e ela acenda De madrugada quando o galo canta O velho deita, a velha levanta Abre uma pinga, põe o velha tonta E a gente ama até passar da conta Namora bom Tem que ser no escuro Vem atrás da casa No canto do muro Namora bom Tem que ser no escuro Vem atrás da casa No canto do muro E este fogo já virou novo Estou perdido de amor por ela Este namoro já virou novela Eu não consigo dar um beijo nela Se ele nos apaga a velha sinta a vela De madrugada quando o galo canta O velho deita, a velha levanta Abre uma pinga, põe o velha tonta E a gente ama até passar da conta Namora bom Tem que ser no escuro Vem atrás da casa No canto do muro Namora bom Tem que ser no escuro Vem atrás da casa No canto do muro Agora já sabem com palmas Namora bom Tem que ser no escuro Vem atrás da casa No canto do muro Namora bom Tem que ser no escuro Vem atrás da casa No canto do muro Eu te canto tudo lá Solidão passa no meio Tudo lá dá-se um suspiro Eu te canto tudo lá Comidando de paixão Tudo lá Eu te canto tudo lá Eu te canto tudo lá Solidão passa no meio Tudo lá dá-se um suspiro Eu te canto tudo lá Delirando de paixão Tudo lá Eu te canto tudo lá Eu te canto tudo lá Coração Coração toma cuidado Com esse jeito de amar Com esse jeito de amar Vai chato quando é demais Um dia vai machucar Coração ganha suízo Não me faça sofrer assim Tu bates e eu pego Coração tem novo Eu te canto tudo lá Eu te canto tudo lá Não me dá para explicar Vem gosto de mel na boca Vem mistério no olhar Paixão não é pouco Sejeito AS3 Parceira da solidão Saudade de cachaça Pura que embriada no coração Ele te caga e tudo lá Solidão passa no bem Tudo lá dá-se um suspiro Ele quer suspiro e bem Ele caga e tudo lá Delirando de paixão Tudo lá e ele caça Oh, que chora o coração Uh, oh, oh Uh, oh Uh, oh Chuva grossa da enchente E na molha devagar A distância entre a gente Faz o peito drovejar Toda vez que a chuva cai Misturar as chuvas no olhar Tomar a cachorra logo Para ninguém quer chorar Ele te caga e tudo lá Solidão passa no bem Tudo lá dá-se um suspiro Ele caga suspiro e bem Ele caga e tudo lá Delirando de paixão Tudo lá e ele caça Oh, que chora Agora sim Eu te caga e tudo lá Solidão passa no bem Tudo lá dá-se um suspiro Ele caga suspiro e bem Ele caga e tudo lá Delirando de paixão Tudo lá e ele caça Oh, que chora Tudo lá e ele caça Eu te caga e tudo lá Solidão passa no bem Tudo lá dá-se um suspiro Ele caga suspiro e bem Ele caga e tudo lá Delirando de paixão Tudo lá e ele caça Oh, que chora o coração Obrigado! Alô, gente! Quem está alegre de paixão, levanta assim o braço. Tem que ser bem em cima, bem em cima, bem em cima. Epa, maravilhoso! Batam palmas agora, senhora, vai! Vai, Cachitoche! Alô! Hoje o meu coração está aqui dentro, está aqui dentro de alegria. Aqui para frente é assim que eu vou viver, eu não quero mais saber, tristeza ou harmonia. Quero um amor, quero festa, quero fã, quero diviar a barra. Jogar a paixão de fora. Vou dar o chute no meio da solidão, estar à porta no bailão, não quero dar a tristeza embora. Vou dar o chute no meio da solidão, não quero dar a tristeza embora. Vamos dançar, 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 pulá, 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 vamos entrar a todo mundo na folia. Vamos dançar, 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 pulá, 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 vamos entrar a todo mundo na folia. Só aqui, batendo palmas, só aqui, um braço em cima. Só aqui, batendo palmas, só aqui. Hoje o meu coração está aqui dentro, está aqui dentro de alegria. Aqui para frente é assim que eu vou viver, eu não quero mais saber, tristeza ou harmonia. Quero um amor, quero festa, quero farra. Quero diviar a barra, jogar a paixão de fora. Vou dar o chute no meio da solidão, estar à porta no bailão, Vou dar a tristeza embora, mandar a tristeza embora. Vou dar o chute no meio da solidão, estar à porta no bailão, mandar a tristeza embora. Vamos dançar, 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 pulá, 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 vamos entrar a todo mundo na folia. Vamos dançar, 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 pulá, 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 vamos gritar. Só aqui, só aqui, um braço em cima, só aqui, batendo palmas, só aqui. Com o braço em cima, só a doia A tempo, só a doia Com o braço em cima, é Com o braço em cima, só a doia A tempo, só a doia Só a doia E o meu coração parou, dão-te um beijo em todo lado Só a doia que eu não dou Para acabar a confusão Para acabar a confusão E pede-te fazer feliz E pede-te fazer feliz Decidi dar dez beijinhos Na pontinha do nariz E pede-te fazer feliz Eu chorei, eu sofri Lutei muito e cresci Eu sorri chorando Eu sofri lutando E assim fui feliz Ao crescer com a dor Aprendi com amor Construí meu caminho Vida que eu não escolhi Vida que eu não escolhi Mas cedo percebi Seria o meu destino Quantas vezes Quantas vezes chora Mas persisti Não para De seguir o meu sonho No vem da vida Aprendi Eu lutei Mas cresci Meu presente É meu sonho De tanto que passei Quantas vezes Sumpri Mas por dentro A chorar E fazia que passou Eu amei O que hoje sou Não parou de sonhar Vai ficar bonito assim agora Quem eu era Ainda sou e não mudo Na vida Vivo e de tudo E a história não é mentira Lá no fundo Foi criança feliz Foi criança feliz Hoje amo a vida A vida que sempre vi Quem pode bater assim com as palmas Toma Obrigado gente Obrigado Ao olhar-me nas pães Percebi que cresci Transformei a minha vida E ao recordar o passar Ainda sinto-lhe bem Uma saudade doída Hoje sinto-lhe bem Hoje sinto-lhe bem Por tudo o que passei Até aqui chegar A criança que foi O homem que hoje sou Não parou de sonhar Quem eu era Ainda sou e não mudo A vida vive de tudo A história não é mentira E a história não é mentira Lá no fundo Obrigado Obrigado gente Lá no fundo Lá no fundo Foi criança feliz Hoje Hoje há-me no fundo Hoje há-me Vida A vida que sempre will Hoje há-me A vida A vida que sempre will Hoje há-me E dela surpreendi Quanta loucura a gente faz Quando se quer alguém demais É tão bom o mar assim Gostar de alguém que gosta de mim Olha eu e vocês é assim, olha assim A gente se entende no olhar Cumplicidade pelo ar É tão bom o mar assim Gostar de alguém que gosta de mim Agora vai ficar ainda mais bonito Assim, olha assim, olha assim, olha assim Diz meu amor o que tu desejas Faz minha vida mais feliz Onde tu foras eu vou Só para te dar eu vou É tão bom o mar assim Não trates de hacerme o que tu queres Por que não podiam ser feliz Que me consome o ódio ao meu amor Um amor que me quer apoi O que eu sou Alô gente Diz meu amor o que tu desejas Obrigado gente Diz meu amor o que tu desejas Faz minha vida mais feliz Onde tu foras eu vou Onde tu foras eu vou Só para te dar meu amor Onde tu foras eu vou Só para te dar meu amor Só para te dar meu amor Só para te dar meu amor Diz meu amor o que tu desejas Diz meu amor o que tu desejas Faz minha vida mais feliz Faz minha vida mais feliz Onde tu foras eu vou Diz meu amor Diz meu amor o que tu desejas É sempre por vocês assim Só para vos dar meu amor Obrigado